Estamos de volta com Bastidores do Poder e é hora de falar da Argentina. A Argentina pediu ao Fundo Monetário Internacional uma revisão do pagamento da dívida de 56 bilhões de dólares que começaria em 2021. É uma tentativa de aliviar a turbulência no mercado financeiro e cambial, Zezé de Lima. O que isso significa? A gente tem dois aspectos. O que essa moratória significa para o Brasil e como o Macri, a imagem dele, eu ia falar Macris, como a imagem do Macri fica... Mas também ninguém merece. Macris, Macron e Macri. É muito complicado para a gente. É muita coisa. E como fica a figura do presidente da Argentina, a imagem dele, diante, nessa campanha eleitoral que eles estão vivendo lá na Argentina? Eu acho que as consequências para o Brasil a gente vai ter de ver ainda. Para a Argentina, o Macri já teve que ir à TV agora há pouco fazer uma fala lá para acalmar os mercados. Quer dizer, quem tem dinheiro vai tirar tudo da Argentina correndo, ninguém leva dinheiro para lá e a crise vai se agravar. O Macri disse que não é uma moratória, é só um reperfilamento da dívida. Meu Deus, o que é isso? Que ele vai pagar, né? Que ele vai pagar. Devo, não nego, pago quando puder. Mais ou menos isso. Moratória, não pagar. Mas eu acho que a medida que ele tomou de suspender os pagamentos, eu achei populista demais da conta. Ele é um cara que veio com discurso de austeridade fiscal, um cara que foi eleito para fazer um trabalho na Argentina que não é esse. E aí ele vai pelo caminho que todos os outros populistas históricos da Argentina já foram. Congelou o preço de gasolina, deu um aumento no salário mínimo, assim, estrondoso, como se isso, deu bônus para um monte de gente, como se isso resolvesse problema. Isso não resolve, isso piora os problemas, aprofunda os problemas. Eu acho que, sinceramente, ficar com o Macri, eleger o Macri, para quê? Eu fico perguntando. Depois disso, eu acho que agora é que ele vai ter menos voto ainda, porque ele traiu a Argentina. É, Rose, o argentino pode pensar populista por populista e a gente vai com a turma da Kirchner mesmo? Kirchner, sim, provavelmente, porque você tem aquela história que eu sempre digo, que um candidato precisa ter coerência política. E o Macri, ele se elegeu como liberal, como uma pessoa que iria fazer essa revisão fiscal no Estado. E não é uma tarefa fácil, mas quando ele viu o risco de perder a eleição, o que ele fez? Vou ser populista, vou aumentar o salário mínimo, congelar o preço da gasolina e tudo isso para poder conseguir votos nas urnas. Então, a intenção dele não é uma preposição fiscal, mas em se tornar ou ser reeleito presidente da República, que a cada dia a chance dele diminui. Hoje, é quase certa a vitória do candidato da Kirchner. Ele não conseguiu fazer nada até agora, por que vão eleger ele?